e aí galera do canal tudo bem com vocês vou fazer um vídeozinho aqui rápido para ajudar alguns seguidores aí tem algumas semanas aí que tem uma galera pedindo para mostrar o jeito mais fácil de como vender suas baby doge né baby doge deu uma valorizada aí e a gente tá vendo a baby doge andando na contramão do Bitcoin né porque o Bitcoin só ameaça queda aí né correção e a baby doge só subindo né então vou vou fazer esse vídeo aqui tá isso aqui na indicação de compra nem de venda tá pessoal eu tenho uma carteira com cento e poucos reais aí de baby doge eu vou fazer para para tá ajudando a galera aí é explicando o jeito mais fácil de como vender suas baby doge né Lembrando que até a data desse vídeo a baby doge dá para comprar na Pancake Swap tem algumas corretoras mas aqui eu prefiro é a gate.io se você não tem cadastro aqui na gate.io tem um link aqui na descrição que você clica e faz seu cadastro para você tá comprando ou vendendo as suas baby doge se você quer comprar tem vídeo aqui no canal ensinando como comprar se você quer vender eu vou fazer agora esse vídeo tá pessoal como é que faz você vai logar na sua conta na gate.io vai vir aqui em wallet ó e aí você vem aqui nesse menu depositar e aqui nesse menu depositar pessoal você tem que pegar o endereço da carteira baby doge da gate.io e como que faz isso ó depositar você se atenta tá depositar e aqui ó nesse campo aqui você vai escolher a moeda baby doge se não aparecer nessa lista aqui já aparece mas porque o movimento muito ela então você vem aqui ó e coloca aqui ó baby se atente que aqui na gate tem várias baby né pessoal tem essa aqui ó baby swap baby doge 3 baby doge 4 e essa aqui ó baby doge baby doge aqui ó é aqui ó é aqui tem esse cachorrinho aqui né a gente seleciona ela e todo esse processo aqui é para me descobrir o endereço da carteira para eu tá enviando as minhas baby doge para cá para que eu possa vender olha só pessoal aqui tem um QR code ó da carteira lembrando que a baby doge ela roda na rede BSC BEP 20 tá pessoal se atente a isso não tem rede da ethereum rede da Solana é BEP 20 tá pessoal então tá aqui o endereço da carteira baby doge aqui dentro da gate tá é isso aqui que você vai precisar copiar para tá mandando suas baby doge para cá então você copia que o endereço copiei agora eu vou aqui aqui pessoal na minha carteira metamask tá se você tem na trust na metamask em qualquer carteira em qualquer corretora é dessa mesma forma que você vai fazer para tá mandando as suas baby doge para cá tá pessoal é dessa forma você vai pegar o endereço aqui da baby doge dentro da sua gate.io olha só aqui aqui é minha carteira tá na rede BSC e eu tenho aqui ó baby doge como que faz você vai vir aqui ó vai clicar aqui na baby doge você vai ver que seu saldo né e aqui ó tem a opção de enviar você clica aqui enviar vai colar o endereço aqui da gate aqui ó colei aqui ó aquele pergunta quanto você quer mandar eu vou colocar aqui ó tudo máximo né aqui ele já me fala o gás ó quanto que vai pagar mínimo dos mínimos né colocar aqui máximo clica aqui em próximo ó ó aqui vai dar um resumão aqui ó vai vai precisar de bnb né que a metamask precisa de bnb para pagar as taxas de gás se atente a isso e clique em confirmar aqui ó e pronto já foi feito o saque pessoal é se você não tiver bem nem um pouquinho de bnb aqui ó talvez vai dar erro na hora de fazer o saque das suas moedas tá é porque porque ó confirmou aqui o saque ó é porque a metamask ela precisa ter bnb para pagar qualquer tipo de transação aqui dentro tá pessoal então pessoal já foi enviado né deixa eu fechar aqui ver se vai zerar e aí a qualquer momento já vai cair aqui as baby doge dentro da gate.io e aí eu vou mostrar para vocês como que vende né pronto eu tinha minhas bebidas guardado aqui ó ó o envio aqui ó ó tá foi confirmado aqui deixa eu clicar aqui ó ó confirmado tudo bonitinho agora é só questão de tempo para cair aqui na gate.io aí para tá visualizando isso pessoal você vai ter que entrar aqui ó em wallet né aqui ó um wallet você vem aqui ó em conta spot e vamos aguardar um pouco lento mesmo aqui me então galera já entrei aqui na minha wallet e eu vou descer até aqui aonde tá baby doge e vou mostrar para vocês que já está o saldo aqui ó pessoal então tá aqui ó já já caíram aqui ó as baby doge que eu mandei para cá e agora basta a gente vender então pessoal para vender aqui ó você vai vir aqui ó em negociar ou você vem aqui nesse negociar ou você vai lá no menu principal e clica em negociar vou clicar diretamente aqui o negociar e aqui pessoal é a tela onde você compra e vende baby doge né olha aí ó e vamos descer você desce até esse campo aqui ó e clica aqui nessa setinha para abrir mais opções aqui ó de quantos porcento você quer vender comprar aqui pessoal nesse menu verdinho aqui ó é comprar tá se você quer comprar tem vídeo aqui no canal explicando como comprar se você quer vender é nesse vermelhinho aqui ó aí aqui pessoal vocês podem ver aqui ó o meu montante que eu tenho ó que eu mandei para cá né então vamos lá como é que a gente fala colocar aqui ó 100 porcento escolhe aqui o vendedor bem rápido escolhe o vendedor coloca 100 porcento e clica aqui ó em vender e confirma coloca a senha de saque ó já foi executada quando fica verdinho assim ó é porque foi executada quando fica laranja vermelho já vermelho não foi executar vocês podem ver aqui nem veio para o book porque porque a estratégia é essa escolhe o comprador rápido escolhe 100 porcento e clique em vender bem rápido vamos ver aqui ó histórico de negociação e tá aqui ó vocês podem ver ó que foi executada aqui ó dezenove 44 então não tenho mais nenhuma ordem aqui e eu não tenho mais baby doge na minha carteira então pessoal é assim que você vende as suas baby doge tá é o jeito mais fácil com menos taxa tá porque lá na pancake swap você vai pagar muita taxa para tá vendendo então espero ter ajudado você um forte abraço qualquer dúvida pode deixar um comentário aqui valeu tchau tchau e fui tchau tchau